A CIDADE NO BRASIL 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 Morre! Til o dia em dia! Morre! Morre! Leve! Morre! Til o dia em dia! Até a próxima. Morre! Morte no dia! Eu não te deixarei Se o dia vier em que te possa Mãe, mãe Eu não te deixarei Se o dia vier em que te possa Mandar 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 Mandar